Patrões da Pisadinha Não vai saber o que fazer Quando a pé é de bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Esse vinho não mata Essa sede, sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pé é de bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Esse vinho não mata Essa sede, sede que é de nós Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra pensar no que a gente viveu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto núcleo Embaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a bebe bater e o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Esse vinho não mata essa sede, sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a bebe bater e o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Esse vinho não mata essa sede, sede que é de nós Não vai saber o que beber